Esse cara era um opaleiro e agora ele virou um apeseiro. Vou chamar o Matheus pra contar essa história pra gente, porque ele tem um golzão turbo. Ó, tá aqui atrás. E aí, Matheus, Eira. Como é que você tá? Top? De boa, graças a Deus. Que história é essa, cara? Você era opaleiro? Amor? Tentei ser um opaleiro, durou pouco, uns 4, 5 meses aí, mas quando eu vi um golzão AP... Já era. Desde os 8 anos querendo ter um, não resisti, acabei pegando. Bateu a nostalgia, você falou, tem que ser ele. Tem que ser, nem uma cor do meu primeiro carro, tudo. Aí, galera, pulsadaço, golzinho, bola. Esse aí é o que eu queria fazer no meu primeiro carro e não tive oportunidade. Aí apareceu aí um rolo com o Opala e eu tive que abraçar. O Opala era o quê? Era turbão também? Turbo, 6 Caneco, Weber 40, Comando 272. Sempre gostou da pegada do turbão. Turbão, turbão. Aí, o que mais que tinha o Opala? Turbina altruz. Traseira, né? Traseira. 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 Colocado. Tinha uns slick lá. Que legal. É gostoso demais brincar, né? Com traseira. Não, o Opala é gostoso, velho. Porque a arrancada dele... Fala pra você que isso aqui é capaz de ficar pra trás. Aqui é o pistão Iapel, biela superá. Tá tudo 2.0, antes era 1.8 original, agora tá 2.0. Intercooler, 8 bico. Os bicos de baixo, que tá com os bicos da CR-V. Os de alto, tá com os Dauton 140. Turbina HX40. Câmbio forjado de primeira a quarta. Turbina, sensor de roda, sensor de câmbio, wideband, duas bombas 12 bar, blocante e tulipa a eixo de 2.0, né? Da hora. E é o que dá, velho. O que você anda de pressão, Lu? Então, com essa Westgate, que eu tô usando aquelas da Bip Turbo mais simplesinha, tá vindo um quilo e quatro. Um quilo e quatro. Um parafuso enfiadasso, quase caindo pra dentro da Westgate, velho. Tá vindo um quilo e quatro, deve estar perto de uns 400 cavalos, mano. Perto de uns 400 cavalos. Quatrocentos cavalos não tem. É, o bichinho é bruto. Mas ele andava mais forte que isso, não é isso? Assim, o antigo dono chegou a pôr dois quilos e meio, se não me engano, nas arrancadas. Nossa. Eu tenho um vídeo, vou te mandar aí. Vinha perto de uns 500 cavalos, mano. Perto dos 500. Ah, dá pra vir uns 500 cavalos aí. Caramba, hein, velho. É. Bom, já vamos ver a interna, mas aqui a gente já vê que... A externa do carro já entrega... Entrega, né, velho. Já entrega que tem maldade, né? Eu peguei semana passada essas rodinhas da BME, eu tava usando a Astra Killed. Aí essa aí já é mais cara da maldade, né, mano? Já é mais cara da maldade. Já pegou ela dessa cor? Essa cor aí. E esse pneu, mano? O que você tá usando de pneu? O pneu Toyo R88R, modelo mais novo. R88S, né? É tanto oito que a gente até se perde, né? É, dois ou três oito que eu tô falando. E o de trás é radial mesmo, só na frente pra dar um abração a mais. Ó o cofre bem legal. Intercooler ali, né? Legal pra caramba. A saída de escape aqui? Era aí, só que como é dia a dia praticamente... Cara, o barulho é absurdo. Você fez o escape? Eu fiz só a banana, pra baixo. Ele vinha fazer a curva por baixo da turbina lá e saía pra cá mais ou menos até aqui. E você colocou aonde agora? Agora ele tá saindo da banana aqui e ele joga pra trás da moçanete que lá você mexe. É, aí fica mais suavinho. Um pouquinho mais abafado. É. Bom, vamos ver a traseira. Turbão é embicadinho, né? Olha lá. Bolinha. Quem vê a traseira até não... Até não dá muita coisa pra ele não, viu? Os embleminhas todos originais ali, né, Matheus? E não é que nem os quadrados que tem os tanques de ferro que o pessoal faz aquele cast-tank, as mangueironas. Isso aí não tem, não aparece, né? Olha lá. Vamos ver a interna dele? Bora. Dá licença, Matheus. Interninha do Bolinha. Olha que bacana, cara. Olha que legalzinha, mano. Que legal, eu gostei. Os banquinhos originais. Olha os banquinhos originais. Faltando uns bônus Spark aqui pra ficar da hora, né? Aqui é o nitro? Mentira. O que é isso aqui, Matheus? Explica pra rapaziada. Esse é o famoso CO2, que o pessoal usa bastante. Ele não deixa perder pressão nas trocas de marcha, né? Isso é bacana a gente falar porque tem muito pouco de informação, né? É, né? Na internet. É, na arrancada isso aí, mano, faz toda a diferença, né? Da hora. O que falta mesmo aqui é aquele gear control, né? Aham. Engate rápido, que você troca a marcha sem apertar a embreagem. É, pode ser. Aí só tem um sensor de FT e tudo mais, ainda aqui é sincronizado, né? Ah, entendi. Não é a engate rápido. Mas é o que falta. Da hora. Aí é a Futec. Aí você não usa o velocímetro, porque já tem tudo ali. Tem ali. Só preciso do marcador de combustível. Dá pra ver ainda com a Futec, não tem problema. Entendi. É, esses manômetros aqui, que na verdade já tem na Futec. Deixei mais por gosto, né? Vamos dar uma volta nesse carro? Bora. Você vai tomar cuidado comigo, né, cara? Não, não vai na manhã. Só até 60 por hora. O cara que era opaleiro, virou apeseiro, dá medo. Já é o terceiro. Vou colocar o cinto aqui. Pera aí. Turbão já vem na veia. Ah, mas sempre furtivo. É desde moleque, mano. Era louco, louco, louco. Você assistia todos os camais possíveis no YouTube, tá ligado? Que legal, mano. Aí, primeiro carro que eu tive a oportunidade de ter era uma Audi A3. Cheguei a ter uns 400 cavalos de roda, né? Era forjado também. Porra, sério? Caraca. Turbina 0.50. Carro legal, 8-bico. Vendi. Peguei um chevetinho, tem que ficar de boinha com o chevetinho. Eita, chevetinho, bate no meu coração. Aí, mano, já comecei a instalar freio, disco atrás, freio de moedral. Ele cometeu um driftão. Curti o carro. Vendi o chevetinho, aí eu cheguei no Opalão, vocês canecam o turbão. E no turbão vim pra esse aqui, que é... É o que eu falei, né, mano? Era pra ser meu primeiro carro. Que legal, mano. Não tive a oportunidade de montar nele, agora é esse aqui. Agora é ele. Partiu. Mansinho, mano. Isso aqui é só aparência, né? É manso. O pessoal foi com medo, já, mas... Qual que foi o pensamento pra montar assim? Você já comprou desse jeito ou você foi fazendo? No começo eu queria montar, só que o investimento acaba sendo muito maior do que você comprar um pronto, né, mano? Entendi. Apesar do pronto ter aqueles prós, né, mano? E contra, né? Por exemplo, aqui eu tive que fazer umas coisinhas no carro, no meio desse jeito. Quarta, terceira, vou botar a secundinha. Tá bom. Senhor, tome cuidado comigo, por favor. Senhor, tome cuidado comigo, por favor. É, então... Você vê, o carro freia bem também, tá ligado? Sim, sim. Com os pneus, mano. É, esse barulho aí, só pra galera saber, é câmbio, né? Câmbio forjado. Câmbio forjado. Era um sonho que eu tinha também, mano. Ter um carro de motor e câmbio forjado, mano. Porque a Audi era só o motor. A gente acelerava com aquele medo, né, mano? Tipo, o ato do câmbio. Não acabou. Não, graças a Deus acabou. Não cheguei até 54 quilos torque, por aí na Audi, não quebrava, mano. Caramba, sério? Quebrava. Aí, tá tranquilo, né, mano? Aqui. O barulho ficou um pouco maior depois que eu joguei ele pra baixo. Porque ele dá ressonância antes quando chegar lá pro para-choque, mano. Ah, eu achava que era o contrário, mano. Então, eu também achei que ia ficar melhor. Ou pior, porque aí do para-choque ia tudo pro vizinho ali, né? Fechava o vidro aqui, mano. Já era. Suave, mano. Suave. Eu viajei com a minha namorada ali assim. E o pipoco saía na lateral, né? Lateral, os pulgões, vocês olhavam. Pra baixo ficou mais ressonância. Pra que aparelho? Pra que som? Não precisa de som. Olha, ó. Ó o somzinho ali na porta. Olha lá, ó. É isso aí, mas na alemada eu vou ouvir também. Como que houve? Como que houve? Câmbio forjado? Ficar aí pulando pra todo lado. A cara do bandido. Você é um menino brabo. Golzinho mil. Eita porra. Quase caí, irmão. Ô, Matheus, você fez isso comigo, cara? Trolagem, né? Trolagem. Você me trollou. Ó a cara. Ó a cara do brabo. Esse aí é brabinho, hein, Matheus? É um ponto zero. É um ponto zero. É um ponto zero. Golzinho bola. É que assim, é um carro que tem um baita do investimento, né? Vamos falar, se você fosse fazer do zero hoje, tudo que tem aí, você ia gastar mais ou menos quanto, mano? Você tem ideia? Chegando uns 30 mil, mano. 30 mil de motor. Mais ou menos. Isso sem contar a suspensão, roda. É, suspensão, pneu. Só o motor. Ah, mano, chega, hein, velho? 30 conto de motor. Dá pra chegar, viu, mano? É, galera. Aí, ó. Então vamos dizer 30 de motor mais... Mais o quê? Ah, o carro em si deve ser uns 8 mil de tabela, né? Por aí é um golzinho. Vai ver. É, a diferença, né, mano? E os pneuzinhos, que é quase milão cada um. Aí falta a interna ainda, né, mano? Aham. Deve botar um volantinho, uns bancos. 40 pau. Coisa linda, mano. Matheus, dá hora andar com você. Foi top. Quando tiver as pistas abertas de novo, vamos dar uma... Vai cá, mano. Vamos. Uma vergonha lá. Demorou. Vai ser legal pra caramba. Que malanjada, né? Ô, obrigado por você, né, deixar a gente dar essa volta aí com você. E foi show de bola, mano. Deus abençoe. Tamo junto. É nóis. Obrigado. É nóis. Mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, bolinha turbão. Foi da hora demais dar um rolê nesse carro. Então já se inscreve e deixa o like. Eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau. Tchau.